Olá pessoal, eu sou o Marcos Gomes e você está na 428GARD, a sua revista virtual de miniaturas. Mais um sábado chegou, hoje sábado depois do feriado de Tiradentes, nós viemos aqui através desse vídeo comemorar os 700 inscritos e agradecer você, espectador que está assistindo agora esse vídeo, agradecer você por estar assistindo o nosso canal, sem você o nosso canal não seria nada, então agradecer você que está assistindo nesse momento, convidá-lo, por que não, a deixar o seu like, a se inscrever no canal, a seguir o nosso Instagram, que é arroba428GARD, e você que já é inscrito, você que já é parceiro do canal, gostaríamos também de agradecer você, que já tem acompanhado a gente aí nessa travessia pelo colecionismo, hoje nós viemos comemorar com vocês, trazendo esse magnífico set aqui, da BR Classics, set aí que vem com duas miniaturas de Chevrolet Opala, e nós gostaríamos de agradecer mais uma vez o pessoal da BR Classics, por ter nos proporcionado tamanha alegria no colecionismo 1x64, mas antes de começar o vídeo oficialmente, eu gostaria de fazer algumas correções com relação a um dos vídeos que nós gravamos, dos Opalas da série 1, da BR Classics, eu acho que foi no vídeo inclusive dos Opalas Sedans, o Djalmir, ele fez um comentário no nosso vídeo, aliás, eu gostaria aqui de agradecer o Djalmir também, por ter assistido o nosso canal, por estar junto com a gente, ele falou que haviam Opalas antes de 75, antes de sofrerem ali o primeiro facelift, que tinham o pisca no canto, próximo ali ao farol dianteiro, isso é verdade, eu vou confirmar aqui para vocês que isso que ele falou é verdade, então, obrigada por me corrigir, Djalmir, eu vou mostrar para vocês esse Opala que foi feito pela Hot Wheels no ano de 2013, esse aqui é uma réplica de um Coupé SS 1974, 1974, tá, então aqui na parte dianteira, eu fiz, tomei a liberdade aí de tentar, né, reproduzir os detalhes do carro original, e a gente nota que o pisca, né, no canto realmente, né, o que o Djalmir falou realmente procede, é verdade, tá, o Opala, ele sofreu um pequeno facelift em 72, que passou a vir com as lanternas no canto aqui, tá, que uma coisa que eu esqueci de mencionar naquele vídeo, tá, e esse Opala da Hot Wheels aí acabou reproduzindo exatamente o Coupé que era produzido de 72 a 74, tá, no caso aqui, esse daqui é um Coupé 74, tá, um SS 74, tá, não pode ser SS de outro ano, por causa dessas faixas, essas faixas só saíram realmente no modelo 74, então a Hot Wheels aí fez uma réplica de um 74 com a pisca no canto aqui da parte dianteira. Bom, pessoal, o Opala da Hot Wheels fica para outro vídeo, tá, isso aí eu só trouxe ele aqui mesmo para poder justificar aquilo que o Djalmir aí falou naquele vídeo, né, e corrigir, né, trazer aí as informações atualizadas para vocês, né. Agora, pessoal, vamos lá para o nosso expositor giratório, né, que a gente vai fazer o análise dessas duas miniaturas, tá, mas antes, obviamente, de ir para o expositor giratório, né, vamos fazer aqui um pequeno unboxing, né, a gente vai abrir aqui, ó, o 7, né, e esse 7 vem com as duas miniaturas aqui dentro, né, um Opala 78 Comodoro Coupé e uma Caravan 79 Comodoro, né, versão Chateau, né, a versão Chateau, ela era uma versão de acabamento interno, tá, que vinha na cor vermelha, né, como a gente já pode notar olhando as miniaturas de cima, tá. Esse 7 eu acho ele muito bonito, pessoal, porque ele tem um ímã aqui, então quando você fecha ele, ó, ele, 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 ele fecha de uma maneira que não abre, né, e é muito, muito bonito, né, como vem embalado aqui o 7 Chateau, tá. Inclusive, pessoal, esse 7, ele é comemorativo, né, e como ele é comemorativo, tá, eu vou ter que subir aqui a minha câmera para mostrar para vocês, né, a dedicatória, né, que tem ali, é, na parte de dentro. Tem uma dedicatória na parte interna, né, da embalagem, uma dedicatória aí da Califórnia Toys, que estava comemorando aí 30 anos, né, está comemorando 30 anos com esse 7, né, e nós aqui também estamos comemorando 700 inscritos, então aí uma, uma coincidência, né, muito feliz, diga-se de passagem, né, e nós vamos ler aqui para vocês rapidamente essa dedicatória, tá. Então a Califórnia Toys comemora seus 30 anos com essa edição, comemorativa de uma grande realização, fruto de muito trabalho e dedicação que a empresa tem com seus parceiros, fornecedores, lojistas e principalmente com vocês, né, colecionadores, né. A nossa história começou em 91, a partir de um sonho de um colecionador para atender o sonho de outros colecionadores em busca de introduzir no Brasil o mercado de miniaturas colecionáveis. Gratidão a todos, né. Então aí, grande set aí da BR Classics, né, vamos então para o expositor giratório. Bom, pessoal, já no nosso expositor giratório, né, nós começaremos mostrando aí primeiro a Caravan Chateau 1979, tá, produzida aí com todo carinho, né, pela BR Classics, né, e por todos os envolvidos no projeto, tá. Pessoal, essa é uma Caravan 79, né, na cor Chateau, essa versão em específico produzida pela BR Classics, ela tem a cor denominada Chateau, né, e o acabamento interno aí, Chateau, né. Essa miniatura, ela tem algumas particularidades, né, com relação ao Opala, que nós vamos mostrar a seguir, né, que ela é uma Caravan 79, tá, pessoal. Então, só para lembrar vocês, tá, 79 era o último ano, né, de produção desta frente, que vocês estão vendo aí, né, e já para 80, a Chevrolet, ela mudaria, né, a nomenclatura das versões, né. Em vez de ser Standard, de Luxo e Comodoro, né, passaria a ser Comodoro e Diplomata, né, passariam a ser as novas versões aí do Opala para a linha 80, né, que mudaria aí significativamente, né, com faróis mais quadrados, né, na parte da frente, né, e na parte traseira. Pessoal, mostrando a magnífica dianteira dessa Caravan, né, dessa linda Caravan, diga-se, de passagem, a gente nota todo o acabamento da BR Classics, né, e como a BR Classics foi observadora, tá, nesses Opalas que ela fez nesse set aí, chatô, tá. Como é um 79, né, como é a frente de um modelo 79, ela vem com a grade aqui dividida em quatro, como vocês podem ver, né, e por ser 79, que é o último ano, né, desta frente, né, o Comodoro passou a ser uma versão intermediária, né, então como o Comodoro passou a ser uma versão intermediária em 79, a Chevrolet colocou aqui o emblema, né, Chevrolet pequenininho aqui no canto direito, né, em vez de colocar o Chevrolet espaçado aqui em toda a tampa dianteira, né, como era no Comodoro até 78, tá, então isso é uma observação importante que eu fiz com vocês, né, a gente nota também, olhando a miniatura aqui, que ela vem com o vidro todo cromado, né, com a borda toda cromada, a gente nota também o acessório de época, né, que as caravans da época vinham, né, muitas vieram com esse acessório aí, com esse bagageiro no teto, né, então muita gente vai se lembrar disso, né, e essa caravan, em específico, ela vem inclusive, tá, com o painel aqui interno, tá, vermelho também, tá, então a BR Classics, ela foi bastante observadora até nisso, né, então até o painel interno dessa miniatura é na cor vermelho Chateau. Pessoal, vamos observar agora a lateral dessa magnífica caravan, né, a gente nota aí vários detalhes que a BR Classics não deixou passar, né, as rodas clássicas aí, que pra gente ver, né, os cromados aqui da parte inferior do carro, que eram presentes principalmente na linha Comodoro, né, a caravan, ela vinha escrito caravan bem no final aqui do paralama traseiro, né, essa aqui agora a gente consegue ver também aqui a tampa do tanque de combustível aqui no final, né, aquele charme que as caravans têm, que eu particularmente gosto muito, que é o escape saindo aqui pela lateral, é um charme que eu gosto, tá, a gente nota a presença do retrovisor cromado, né, e as janelas aí, todas elas com borda cromada também, tá, pessoal. O acessório de época está aqui presente, né, muita gente vai se identificar com o bagageiro de época, que essas caravans eram equipadas, né, mais uma miniatura muito bonita. Pessoal, parte traseira agora da caravan, parte traseira da caravan, a gente tem que lembrar também que os faróis e lanternas dessa miniatura, tá, são em acrílico, né, e são peças separadas do molde, tá, pessoal. Então, é um detalhe importante que eu estou lembrando vocês, tá, todas as peças da miniatura são peças coladas, tá, então esse é um detalhe importante aí pra quem está pensando em comprar essa miniatura, pra quem está pensando em colecionar, né. Essa traseira da primeira caravan que surgiu, eu acho muito bonita, pra mim a traseira de caravan mais bonita que tem é a do primeiro modelo, que é esse que vocês estão vendo, tá. A gente nota o logotipo Chevrolet aqui no canto direito, como a gente pode notar, a gente nota o para-choque, que é de peça separada, a placa aqui bem no finalzinho, né, a gente nota também aqui o trinco da porta tá presente, né, o trinco não, no caso aqui seria a fechadura, né, da tampa traseira, né, e a gente nota também a borda da janela traseira toda cromada. Pessoal, indo pra nossa cerejinha do bolo master, do nosso vídeo, né, temos o Opala Comodoro Coupé Chateau 1978, pessoal, tá. Essa miniatura, ela é uma miniatura muito bacana, né, a BR Classics fez um outro Opala também, Comodoro, nessa série 1, que é um Comodoro azul, que nós já temos vídeo dele aqui no canal, né, e aquele é um Comodoro 77, pessoal, né, então ele tem algumas pequenas diferenças, principalmente na grade dianteira aí, que mudaria, né, do modelo 77 para o modelo 78, né, pessoal. E o painel desta miniatura, diferente da Caravan que nós acabamos de mostrar, o painel dessa miniatura é na cor preta, né, enquanto o restante da interna do veículo é na cor vermelha, o Chateau. Pessoal, mostrando a dianteira aqui do nosso saudoso Comodoro Chateau, né, a gente já nota aí a principal diferença, né, que diferenciava o modelo azul Comodoro produzido pela BR Classics na série 1 e este que é a versão comemorativa Chateau, né. Essa versão comemorativa, ela tem aqui a grade dividida em 4, que passou a vir nos Opalas a partir de 78, né, enquanto em 77 ela tinha a grade normal, né, a grade que não tinha essa divisão no meio, né, e também de baixo para cima, né. Esse é um Comodoro 78, então ele vem com o emblema Chevrolet aqui com as letras espaçadas na parte dianteira, né, então esse aí foi o último ano, né, em que o Comodoro seria aí a versão de luxo, né, do Opala, né, a partir de 79, que é o ano da nossa casa, o Comodoro já, ele já vinha com um aspecto de carro mais simples, né, porque ele passaria a ser intermediário, né. A gente nota os faróis e lanternas dessa miniatura, que são peça colada, peça separada do molde, né, então todas elas são peças em acrílico, né, inclusive o para-choque, isso é importante lembrar, né. O vidro aqui tem a borda toda cromada, né, isso a gente já consegue notar, é uma coisa bem bacana. Pessoal, vindo para a lateral desse magnífico Opala Coupé Chateau, a gente nota várias coisas bacanas, né, o emblema Comodoro aqui no canto do paralama traseiro, né, a gente nota o cromado nessa linha do chão do carro, né, que acompanhava todos os Comodoros, vinham com essa linha cromada, né, e no caso este vinha também com a linha cromada aqui na cintura do carro, né, a gente percebe um cromado que acompanha todo o carro, na cintura do carro também, tá. As rodas são praticamente as mesmas, né, da nossa caravan que a gente mostrou, né, o teto em vinil branco, que na minha opinião é um charme dessa miniatura, essa miniatura inclusive ela é queridinha de muitos colecionadores que compraram essas miniaturas da BR Classics, né, e não é à toa, realmente um jogo de cores bem legal, a BR Classics foi bem feliz em reproduzir essa configuração. Pessoal, parte traseira agora do nosso saudoso opalão Coupé 75, né, a traseira vinha com aquelas lanternas maravilhosas que eu gosto, que é essas lanternas arredondadas, né, que passaram a equipar o Opala de 75 até 79, né, e a gente nota também o cromado aqui que está na tampa traseira, né, nota o logo Chevrolet aqui no canto, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um logo Chevrolet aqui no canto, né, a tampa do tanque de combustível que ficava no centro, né, da traseira do Opala Coupé, né, o para-choque, né, e no caso dos Opalas o escape saindo aqui na parte traseira, tá, diferente das caravans que saía para o lado aqui. Pessoal, vamos encerrando aí mais um vídeo, né, gostaria de mais uma vez agradecer você que está assistindo, agradecer você parceiro que está presente nos comentários, né, que está presente no nosso canal, né, que procura interagir conosco, né, então gostaria de agradecer você parceiro que interage com a gente, né, gostaria de agradecer mais uma vez a BR Classics por nos proporcionar miniaturas tão bem feitas, né, tão ricas em detalhes aí para a gente adicionar nas nossas coleções, né, e gostaria de convidar você que está assistindo esse canal pela primeira vez, a se inscrever no canal, a deixar o seu like, né, e a seguir a nossa página no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Tchau!